Esse aqui é o bulinete Bulinete da casa de farinha de João de Otávio E tá cheio de massa aqui Ela passa aqui Nesse ralo Tanto a mandioca como a massa A massa é pra afinar mais Ali ele tá Ele tá tirando aqui a A massa que já tá pronta para ir para o forno Não é isso? É verdade Tirando a massa aí que já passou Ou seja, passa duas vezes aqui no bulinete Passa a mandioca e depois passa A massa porque ela ainda vem com alguma crueira Como diz Pra afinar mais E aqui Aumentou mais? Já tem Quatro sacos de farinha aqui E um pouco E o mexedor é todo vapor ali Teu nome é como aí? Romário Romário, tu tá aprendendo agora ou já? Mais ou menos, já sabia Já sabia? Mas tu sempre morou aqui, Romário? Sempre E aí, tu é filho de quem? De Jazon De Jazon, Jazon O dono da mandioca aqui na farinha Certo O dono dessa mandioca O dono da mandioca é Jazon Pode dizer aí É por isso que aprende, né? Já desde novo Já aprende desde novinho, né? Já começa Aqui um pedaço da mandioca Que muita gente chama de macaxeira Mas a gente aqui na parte nossa Nessa parte da região de Direcê A gente chama de mandioca mesmo Mandioca, empim Aqui é onde a massa foi prensada Essa peça chama-se prensa Pode ver que ela tem uns furinhos aqui Esses furinhos servem para sair a manipuíra Ou seja, o excesso de água Que a massa tem quando vem pra cá Tem que tirar esse excesso de água Chamada de manipuíra Aí ela vai escorrendo por aqui, ó Ela vai escorrendo aqui a manipuíra Que é tóxica E aqui, interessante Um ninho de galinha Um ninho de galinha aqui Do lado da prensa Muito bacana isso aqui Olha, deixa eu registrar Nunca tinha visto É a primeira vez que eu vejo isso Já tá aí, né? Tá só os... Tem quatro ovos Ué, pelo amor do... Eu nunca tinha visto isso Ela foi saindo aí agora E você é o proprietário Da... Da mandioca Da mandioca Tá certo Piso da terra lá da roça Pronto Mandioca grossa E a barriguda lisa ali, não é? É Não é de espinho, não É a paineira Aquele bojo ali Armazena água e nutrientes Para ela se manter Durante o período De estiagens Aqui essa fornada De farinha já... Já tá pronta Tá bem torradinha Já tá juntando Pra... Levar pra saca Uma saca de farinha São quantos quilos? 50 50 Quanto é que tá o preço Da saca de farinha De 50 quilos? É 150 reais 150 Pro trabalho tá barato Pode não tá barato Pra quem compra Mas... Pra o consumidor lá, né? O que compra no mercado É, eu compro no mercado Mas pra vocês também Sai caro Porque a trabalheira aqui É grana É, tá Que tem estesa Aí pessoal A farinha saindo do... Quentinha Do forno Aqui Do porroado de caldeirão Abra o saca aí Casa de farinha De... Do água e razão boa João de Otávio Torrador cobra 100, 120 Torrador é 100, 120, né? O aluguel da casa de farinha É uns 50, 70 Como é? O aluguel da casa de farinha É uns 50, 70 É de acordo com a quantidade De sacas, né? É de acordo com a quantidade Aqui A arranca mesmo Sérgio Tem 4 prensas daquela Então aí Olha o processo como é Antes da farinha sair ali Já tá entrando outra lá Já tá entrando a outra Ali já colocaram outra massa Enquanto já tá... Esse forno aqui Tem que tá temperado Porque se ele tiver quente demais Aí a outra já começa a dar problema Como é aí? O forno aqui tem que estar No controle Porque se ele tiver quente demais Aí aquela que tá indo pra lá Fresca É perigoso dar problema já Ela embola? Tem que começar a embolar E avermelhar Você é bacana Esse processo aí, viu? Agora o rapaz lá É messa aí O menino aí sabe direito Uma farinha saindo torrada E a outra lá já entrando Tem que saber pra isso, né? Isso aqui é caldeirão de Uibaí, gente Aqui produz cana Aqui produz cana Aqui produz da cana Faz a rapadura Faz o mel Faz o visgo Aqui produz a farinha Doce de leite Aqui tem a terra Que produz quase tudo Esse vídeo vai pro meu canal No YouTube Vai pro Facebook Acompanhe lá Professor Romilson Queiroz Fazendo esse registro aqui Do caldeirão de Uibaí Com os amigos Obrigado 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 Obrigado